Então, Fabinho, cara, você tem que ensinar, a galera se vestir bem, igual você, né, porque você tá aqui, ó, o primeiro cara que vem de terno aqui no, não sei nem se é terno mesmo, porque tem blazer, tem todas as diferenças, né, e aí a maioria dos apostadores, cara, só quer, como eu, só quer vestir camisa de time, andar nos eventos de forma esportiva, eu acho que o MV também, assim, eu tava comentando com ele, né, o que é que você avalia sobre isso, cara? Ah, eu gosto, assim, de camiseta de time também, eu tenho algumas, não são muitas, eu devo ter, o que, umas três, quatro apenas, geralmente você, né, igual o professor, tem um guarda-roupa cheio, mas, não sei, acho que não casa muito comigo a camisa de time, ainda mais que eu sou mais cheinho, né, a malha, a malha, como que fala, esportiva, né, acaba marcando um pouco mais, então acabo não utilizando tanto, e também nunca foi muito do meu perfil utilizar, mas gosto, né, tanto é que as camisas que eu tenho são um pouco diferentes, assim, geralmente é camisa de treino do Barcelona, que é uma, um preto com rosa bem, bem forte, camisa do Bayern, aquela preta, sabe, então são camisas um pouco mais diferentes, assim, de time, que aí eu acho mais bacana. Essas camisas diferentes, não as tradicionais, né, que eu... As tradicionais, eu acho que só tem uma do Flamengo, porque eu acabei ganhando de presente. Ah, sim, massa. E você se inspira em algum ator, alguma coisa de filme, assim, pra poder se vestir tão formal, cara? Não, eu sempre gostei muito de utilizar a terno, né, mas eu, há um tempinho, há um ano atrás, eu parei de utilizar, porque eu tinha engordado bastante, aí falei, não, vou emagrecer, vou voltar a usar, né, ficar andando mais, um pouco mais chique, que eu gosto bastante, mas tem uma série que a gente também, já assistiu, né, e acabo me inspirando, que é a do, como que é? Sweets? Sweets, eu tô assistindo essa agora. Eu acho muito bacana o Harvard, a forma dele se vestir, então aí me deu uma animada quando eu comecei a assistir, eu falei, não, vou fazer regime e voltar a utilizar o terno. Massa, cara, bacana de saber, né? Hoje vai sair, enquanto nós gravamos aqui, vai sair o PodBet com o Sweet Tips, que é um grupo, uma consultoria de apostas que se inspira nessa série também, que você citou. Que maneiro. Música Música